Bom dia meu amigo vascaíno, bom dia minha amiga vascaíno, tudo bem com você? Espero que esteja, eu sou o Marcinho e estamos aqui no nosso canal no YouTube, o nosso Vasco para mais um boletim informativo, mais um giro de notícias, isso mesmo, deixar você aí do outro lado da telinha mais informado, mais atualizado. Peço aí para você que não se inscreveu ainda, se inscreva, deixa seu like aí, ative o sininho para sempre ficar atualizado aí nas nossas publicações, também faço aqui a chamada de vocês para amanhã dia 16 às 20 horas para nós assistir um verdadeiro jogo que vai ser Flamengo e Vasco lá no Volta Redonda pelo Sub-17, isso mesmo. Vasco venceu a primeira partida de virada de 3 a 1, ele pode perder por a diferença de um gol nesse jogo de volta, o Flamengo ganhar de 2 a 0 vai para os pênaltis, mas eu acredito na vitória do Vasco, porque esse Sub-17 aí está mandando ver, está mandando bala, a molecada aí tem que trazer isso tudo para o titular e deixar ele jogando ali a Série B, ali tem vontade de jogar. Pois bem rapaziada, vamos dar uma analisada aqui, eu acredito assim que o Lisca fez 5 jogos pelo Vasco, não dá para detonar totalmente o trabalho dele, porque foi bem apertado jogos em cima de jogos, essa semana agora vai ter uma semana, uma folga um pouco maior aí para poder rever algumas peças, ele até na entrevista coletiva admitiu que as escolhas deles não foi certa, ele errou ali algumas escolhas e tal, porém assim, nós queremos aquele Lisca doido, aquele cara que bota o Vasco para frente, nós não queremos a sombra do Marcelo Cabo, qual foi essa última partida, não pode o nosso Vascão perder por Remo por 2 a 0, não dá, não dá, e do jeito que foi, Bisonho, bem bisonho, eu acredito assim que falta um pouco mais de vontade, concentração, não sei se o Vasco está chegando a um pouco de salto alto, menosprezando os adversários novamente, cometendo os mesmos erros lá do início, porém não, assim, não, e isso aí apresentado não é Vasco, ser dominado pelo Remo, fazer até o nosso goleiro com experiência, cometer erros, bisonho, sair da área para ficar sozinho, ele botar a mão, os caras vão só fazer uma linha de impedimento, me desculpa aí seu Lisca, mas isso aí já não é mais doido não, isso aí já é loucura que está fazendo, vamos botar essa casinha em ordem aí, não dá para estar utilizando o Andrei, o futebol do Andrei é com raça, é com vontade, é, mas ele está numa má fase, o nosso Hernando ali, ou, como a galera chama, o nosso Hernando, não dá para ser utilizado também como titular, está horrível, entendemos que falta peça para você, de reposição, mas também compreendamos que o Vasco tem 40, 43 jogadores na base, tem 43, é muita gente, muita gente ali no time, para compor todo esse elenco ali do Vasco, e os gurizinhos lá, e os nossos moleques da base, por que que não estão sendo queimados ou fritados frequentemente? O Rico fez uma ponderação que até é cabível, ele questionou, por que que Peck, Sarrafiore, Juninho, Caio Lopes, por que que esses caras só estão utilizando quando o Vasco está no apuro, está perdendo? Por que que quando está perdendo eles viram solução? Essa é a questão, por que que já não entra com eles no início, e depois acaba utilizando os mortos que a gente tem lá? Então é de se repensar, é de se analisar e cobrar, porque 43 em um time, em um elenco, que não serve, isso já não demonstra só que o jogador é ruim, demonstra que quem está escolhendo, quem está trazendo para compor esse elenco, está fazendo besteira, é ruim também. Então rapaziada, quero aqui deixar o meu agradecimento aí pelos quase 600 inscritos, novamente, faço a chamada aí para você, para você amanhã já ficar ligado aqui no canal, nós vamos transmitir o jogo de Flamengo e Vasco lá de Volta Redonda, pelo Sub-20, e vamos transmitir com vitória, logicamente, o Vascão levantando a taça e nos dando a alegria que a gente tem que ter. Ah, é a base? É, mas é a rivalidade, estamos lá, torcendo pela molecada, estamos vibrando junto. Beleza? Bom domingo a todos, fique com Deus e que Deus abençoe sua família. Valeu, um abraço, tamo jogo!